Sou biriteiro sim, sou maladeiro Sou biriteiro sim, sou maladeiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro Ei, daqui é forró, isso é Renato Ribeiro Em nome de Chau, que este é nóis, a marca que me veste Alô, meu amigo Jambi, Depositivas, alô, meu amigo Neto Adoro quando chega o final de semana A farra é garantida, é corredor e bebe cara Com a loura do lado, é moderado Sou vaqueiro arrochado e na balada é bicho sou Não perco uma novinha na pista de gato Igual pega novinha, sou vaqueiro arrochado Aqui em banca da grita chega, parece um arém É uma vaqueira famadinha, se não lembrar ninguém Sou miriteiro, sim Sou baladeiro Namoro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro Ripeteiro, sim Raparigueiro namoro, bebedança É minha praia, morro e gelo Biriteto, sim Sou baladeiro Namoro, bebedança, mas eu posso ser vaqueiro Biriteto, sim Raparigueiro namoro, bebedança É minha praia, morro e gelo Eita quem forrói, isso é sucesso do meu compositor das multidões Meu amigo, meu irmão, parceiro, PC aqui no Show, papai, eu não vou aqui Se mora no forrói, isso é Renato Ribeira A voz mais porroseira do meu reciclador Tome forró, tome forró E fuço o boi vaqueiro, fuço o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro, que esse boi é mangueiro Vaquejado é esporte, cultura e tradição Fecha de rodeio, vai farra do peito É show, papai! Dá-lhe vaqueiro, dá-lhe vaqueiro Isso é Renato Ribeira, a voz porroseira do Rio Grande do Sul Qual é a diferença do vaqueiro pro peão? Vaqueiro corre o boi pra botar no chão O peão é valente, é sempre derrubado Pelo boi, mas vá no mesmo quando é campeão Qual é a diferença do vaqueiro pro peão? Vaqueiro corre o boi pra botar no chão O peão é valente, é sempre derrubado Pelo boi, mas vá no mesmo quando é campeão Peão pra ser considerado campeão É mais oito segundos pra cair depois Vaqueiro, o boi ligado, bota o boi na faixa Toma a cachaça pra correr E puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Que esse boi é mandinheiro Vaqueira, né? Esporte, cultura e tradição Festa de rodeio, vai farra do peão Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Que esse boi é mandinheiro Vaqueira, né? Esporte, cultura e tradição Fecha de rodeio, vai farra do peão Sou o Brasil Isso é Reinaldo Ribeiro A voz forrozeira do meu RN Em nome de Choque Extremóis É a marca que me veste Mas em qual é a diferença Do vaqueiro pro peão Vaqueiro corre o boi pra botar no chão E o peão é valente, é sempre derrubado Pelo boi vai vando, mas o panda é campeão Qual é a diferença do vaqueiro pro peão Vaqueiro corre o boi pra botar no chão E o peão é valente, é sempre derrubado Pelo boi vai vando, mas o panda é campeão Peão pra ser considerado campeão É mais de oito segundos pra cair depois Vaqueiro, o monigado, levanta o boi na faixa Toma a cachaça pra correr o boi Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Que esse boi é mandinheiro Vaqueira é esporte, cultura e tradição Festa de rodeio é farra do peão Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Que esse boi é mandinheiro Vaqueira é esporte, cultura e tradição Festa de rodeio é farra do peão Puxa o boi vaqueiro Só sei tocar, ouvir o buritinho ralando os dedos Vem a safona, bato o burro pra dançar O meu porro é swingado, é balançar Não tenho medo do meu teclado travar Só sei tocar, ouvir o buritinho ralando os dedos Vem a safona, bato o burro pra dançar O meu porro é swingado, é balançar Não tenho medo do meu teclado travar Eita que porrada de porró Isso é ouvir, não é playback não, menino Aprenda a tocar que é melhor Isso aqui é Renato Ribeiro A voz mais porrozeira no meu rio, né, tudo ó Show, prece Cuidado aí pro teclado travar, viu Aprenda, vai Só sei tocar, ouvir o buritinho ralando os dedos Vem a safona, bato o burro pra dançar O meu porro é swingado, é balançar Não tenho medo do meu teclado travar Só sei tocar, ouvir o buritinho ralando os dedos Vem a safona, bato o burro pra dançar O meu porro é swingado, é balançar Não tenho medo do meu teclado travar Hoje tem muito, é uns cavados afinados Com os dedos no teclado, dizem que tá a tocar Mas na verdade tá rolando, é um playback Toda hora ele se esquece que o bicho vai travar Daqui pra frente é uma agoniada Nada o povo já dá uma vai, é tudo o gole pra dançar A mesma música tocando, lá do começo O amigo tem a respeito, não tem mais de contratar Operador de playback, operador de playback O porro rozeiro só quer a coisa que frecha O porrozeiro só quer a coisa que frecha O porrozeiro só quer o cantor que frecha Cuidado pra não contratar, toca do faça Contra o Renato Ribeiro E a festa é garantia Tome corrói, corrói Quem gosta dessa irmã do alto grau Fica só balançando a cabeça Eita forrozeiro Só sei tocar ao vivo o buritinho ralando os dedos Tem a safona, bota o porro pra dançar O meu porra é som, ligado é balançado Não tenho medo do meu teclado travado Só sei tocar ao vivo o buritinho ralando os dedos Tem a safona, bota o porro pra dançar O meu porra é som, ligado é balançado Não tenho medo do meu teclado travado Hoje tem muito é uns caras desafinados Com os dedos no teclado, dizem que tá a tocar Mas na verdade tá rolando, é um playback Toda hora ele se esquece, que o bicho vai travar Daqui pra frente é uma agoniada Nada ocorre, já dá uma vaia, tudo doido pra dançar A mesma música tocando, lá no começo O amigo tem a respeito com quem vai te contratar Operador de playback, operador de playback Toque ao vivo, senão o porro te esquece Operador de playback, operador de playback O porrozeiro só quer um cantor de presta Operador de playback, operador de playback Toque ao vivo, senão o porro te esquece Operador de playback, operador de playback O porrozeiro só quer um cantor de presta Eita que forró dos tolos Aqui é igual feijão verde, um galinha, viu? Todo tempo é bom É bom demais, gordinho A rocha é do forró Serrenato Ribeiro E aqui não é pra vender aqui não, viu? É só no dia Show! Show! Ai! Eita! Corrozeiro! Isso é Renato Ribeiro A voz forrozeira do R.M. Mandando aquele abraço especial A dupla que vem representando o espaço do vaqueiro Alô, meu amigo Nato Vaqueiro Alô, seu Zé Vaqueiro Aquele abraço Isso é Renato Ribeiro A voz forrozeira do R.M. O vaqueiro tá bom Pro vaqueiro é bom demais Gado, cavalo e dinheiro E mulher correndo atrás Pro vaqueiro dá bom Pro vaqueiro é bom demais Gado, cavalo e dinheiro E mulher correndo atrás Pro vaqueiro dá bom Pro vaqueiro é bom demais Gado, cavalo e dinheiro E mulher correndo atrás Pro vaqueiro dá bom Pro vaqueiro é bom demais Gado, cavalo e dinheiro E mulher correndo atrás Respeita o vaqueiro Campeão de vaquejada Com ele não tem retorno Quando desce é boiada, churrasco no caminhão, uísque, cerveja é lá que o esquema tá garantido, é prancha Mulher na cama e boi na faixa, é não é? Pro raqueiro tá bom, pro raqueiro é bom demais Gado, cavale, dinheiro e mulher correndo atrás Pro raqueiro tá bom, pro raqueiro é bom demais Gado, cavale, dinheiro e mulher correndo atrás Pro raqueiro tá bom, pro raqueiro é bom demais Gado, cavale, dinheiro e mulher correndo atrás E pro raqueiro tá bom, pro raqueiro é bom demais Gado, cavale, dinheiro e mulher correndo atrás O raqueiro tá bom, pro raqueiro é bom demais Gado, cavale, dinheiro e mulher correndo atrás Respeita o vaqueiro, campeão de vaquejada Com ele não teve dor, quando desce é boiada, churrasco no caminhão, uísque, cerveja é lá que o esquema tá garantido, é prancha Mulher na cama e boi na faixa Pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Cado, cavale, dinheiro e mulher correndo atrás Pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Cado, cavale, dinheiro e mulher correndo atrás Abraçando a galera do Salão Centro de Beleza Valeu minha prima e o Zaquelo Abraço Valdécio, Tudesco, Sonhos e Romarias A sua agência de viagens Show papai Olha o forró Tome forró Eita, quer forró Abraçando a galera do Depósito de Estivas Alô meu amigo Neto Minha amiga Simbora que ele abraçou Eita, forró Dali, vaquei, dali, vaquei Ser Renato Ribeira, voz do Rosê Vem Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro fechar a inscrição Solta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro fechar a inscrição Solta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Eu quero ver vaqueiro Boiando, namorando aqui Dançando, correando, coisa e tal Vaquejada é só alegria Crente cruz a velmarinha Nunca pode se acabar Eu quero ver vaqueiro Boiando, namorando aqui Dançando, correando, coisa e tal Vaquejada é só alegria Crente cruz a velmarinha Nunca pode se acabar Não pode não Tome forró E vaquejada é a festa do vaqueiro Quem vai primeiro deixar a inscrição Salta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro deixar a inscrição Salta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Eu quero ver vaqueira boiando Namorando aqui, dançando, barriando, coisa e tal Vaquejada é só alegria, quer de cruzar Clarinha nunca pode se acabar Eu quero ver vaqueira boiando Namorando aqui, dançando, barriando, coisa e tal Vaquejada é só alegria, quer de cruzar Clarinha nunca pode se acabar Eita que forrozinho gostoso Perargura do Rio Tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o dozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa tá em arruar Tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o dozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa tá em arruar Não tem pra ninguém, é muita pressão A balada aqui é top e o vaqueiro é sensação Não tem pra ninguém, é muita pressão Tem mulher, tem boi na faixa e o som do rei no banhão Tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o dozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa tá em arruar Tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o dozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa tá em arruar Olha o forró E o nosso contato pra shows Você liga 084-98881-9698-98882-1447 Dá-me forró É doz pra lá, é doz pra cá Só fumando no cagote da morena E tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o dozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa tá em arruar Tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o dozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa tá em arruar E a doberrando, cerveja derramando Muita alegria, festa aqui tá, nota mil Tá adequado, arredado, tô gostando Tô me falando, isso é a cara do Brasil Tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o dozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa tá em arruar Tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o dozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa tá em arruar Em nome de Chão de Estremóis, a marca aqui me veste Valeu, meu amigo Javi Repositivas, o melhor de estímulo de Estremóis Valeu, meu amigo Neto Restaurante O Paraíba O melhor de Estremóis é restaurante O Paraíba Oficina do Jogo, melhor de Estremóis E vanil da eletrônica, melhor de Natal Show! E essa daqui você baixa no suamusica.com Suamusica.com, fã do BR CD promocional dos 2018 Renato Ribeiro Simão Miro no coração e me pegou de jeito Feito bala perdida, acertou meu peito E agora o que é que eu faço para me livrar? Se eu tenho de esquecer, eu só faço lembrar Miro no coração e me pegou de jeito Feito bala perdida, acertou meu peito E agora o que é que eu faço para me livrar? Se eu tenho de esquecer, eu só faço lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas dá saudade e vem bater Dizendo que a saída vai ser de esquecer E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas dá saudade e vem bater Dizendo que a saída vai ser de esquecer Pai já virou no coração e me pegou de jeito Feito bala perdida, acertou meu peito E agora o que é que eu faço para me livrar? Se eu tenho de esquecer, eu só faço lembrar Miro no coração e me pegou de jeito Feito bala perdida, acertou meu peito E agora o que é que eu faço para me livrar? Se eu tenho de esquecer, eu só faço lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas dá saudade e vem bater Dizendo que a saída vai ser de esquecer E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas dá saudade e vem bater Dizendo que a saída vai ser de esquecer Eita que forramos todos Isso é Renato Ribeiro Você quiser contratar o Renato Ribeiro Você liga 084-98881 9698 98882 1247 o telefone no sucesso E aí, e aí, e aí, e aí E aí, boiada Céu no cavalo, o vaqueiro Começou a maquejada E aí, e aí, e aí E aí, boiada Ouviria mais ou menos Essa eu não trago por nada Show Brasil E essa vai pro meu amigo Novo Vaqueiro Homem lá no espaço do vaqueiro É a maior e melhor casa de show e extremões E tô me forrando Eu gosto mesmo dessa vida Que ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Daquem tem boi pesado Estranar o bobotó Dança de roxo Colado até vencer o suor Bebe cerveja gelado Eu tiro a gosto com batom Em forró Aperta o play Abre a mano e salve o som E aí, e aí, e aí E aí, e aí Céu no cavalo, o vaqueiro Começou a maquejada E aí, e aí, e aí Boiada ouvidinha Mais ou menos Essa eu não trago por nada E aí, e aí Boiada Céu no cavalo, o vaqueiro Começou a maquejada E aí, e aí Boiada ouvidinha Mais ou menos Essa eu não trago por nada Show Brasil Em nome de oficina do J Viva de Odeleitrônica Vereador Eduardo Mota Eu gosto mesmo dessa vida Que ninguém me faz o dar Porque minha alegria é ver poeira no ar Daquele boi pesado Estrada o meu cotó Dança de roxo Colado até vencer o suor Bebe cerveja gelada Tira gosto com batom Em forró Aperta o play Abre a mano e salve o som E aí, e aí, e aí Boiada Céu no cavalo Daquele gole Começou a maquejada E aí, e aí, e aí E aí, e aí Boiada Ouvidinha mais ou menos Essa eu não trago por nada E aí, e aí, e aí Boiada Céu no cavalo Vaqueiro Começou a maquejada E aí, e aí, e aí Boiada Ouvidinha mais ou menos Essa eu não trago por nada Tome forró Isso é Renato Ribeira Voz Forrozeira No meu Rio Grande do Norte E essa você encontrará No suamosquia.com.br E aí, e aí Daqui forró Se é sucesso, a gente faz Aqui é assim, viu Tome forró Tome forró Bem gostosinho Renato Ribeiro Arroz Forrozeira No meu Rio Mandando abraço especial Pro meu amigo Marcinho Rações Atende o telefone Não me faça esperar mais Já passando a veia-noite Ainda não dormi A tua ausência Não me deixa em paz Coloque o teu perfume Pra sentir teu ser Abraça o travesseiro Pra sentir você Mas nada que me faz Eu faz sentido Desse jeito Eu vou enlouquecer Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Eu bebo Eu bebo E a cada doce Vejo uma lembrança Sua Aí eu perco O som fico no mundo da lua Eu perco o som fico no mundo da lua Eu bebo E a cada doce E a cada doce Essa gente faz Tome forró É pra estourar nos paredões Ei, cagou de remão de forró Você é Renato Ribeiro Arroa, sou o roseiro do meu R.E. Balança Luz pra lá Luz pra cá Vai Vem comigo assim, ó Atende o telefone Não me faça esperar Mas Já passou da meia-noite Ainda não dormi A tua ausência Não me deixa em paz Coloque o teu perfume Pra sentir teu ser Abraça o cabeceiro Pra sentir você Mas nada que me faz Não faz sentido Desse jeito Eu vou enlouquecer Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Eu bebo E a cada doce Vejo uma lembrança sua Aí eu perco o som fico no mundo da lua Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Eu bebo E a cada doce Vejo uma lembrança sua Aí eu perco o som fico no mundo da lua Eu Tome forró Bem gostosinho Se é Renato Rene Boteiro forró no meio Vamos dançar forró Vamos dançar forró A voz mais forrozeira do Rene Abraçando minha amiga Nena Meu amigo Marcelo Sirico Meu amigo Emmanuel do Grau Aquele abraço Tome forró Sinto meu senhor Esse amor já me agradou muito mais Já me agradou muito mais E a vida é boa como é E a vida é boa como é Esse amor É joia rara e coisa fina Com esse jeito de menina Mas totalmente mulher Eu sempre vou te amar Joia rara E pra bem longe de mim O seu nome eu chamo Leonária Eita que é forró Abraçando meu amigo Didi Meu amigo Bubu Minha amiga Mirlei Santana Aquele abraço Abraçando a galera do canal NMP Nossa Música E não vale a pena sofrer Quando alguém não quer você Melhor arranjar outro alguém É para a vida e viver Pois eu já tenho esse alguém Pra ocupar o seu lugar Eu sou no Guia Lodema E sempre eu fiz pra vida inteira Esse amor Já me agradou muito mais Me fez o pereço e rapaz E a vida é boa como é Esse amor É joia rara e coisa fina Com esse jeito de menina Mas totalmente mulher Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Leonária E pra bem longe de mim O seu nome é o chão Leonária Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero Dá um desespero querendo te ver Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Quanto mais Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Quanto mais Não deu 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 Olha que amor É doce É doce pra lá E doce pra cá É doce A voz da sua rozeira Do R.L. Renato Ribeiro Misturou Brasil Brasil Arrochando pra ele Olha a pega Esse seu namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Termine de uma vez Com esse tipo Ele me falta Com respeito E não dá atenção Carga ele Vem deitar aqui No meu colchão Se você não monta Tudo eu mesmo Vou dizer Que nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha E quando eu passo Ela na sua orelhinha Você fica maluca E se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha E quando eu passo Ela na sua orelhinha Você fica maluca E se arrepia todinha A gente faz amor Eita que é forró Abraçando a galera Abraçando a galera Da Valdecio Do Excursões e Romarias A sua agência de viagens Salão Centro de Beleza Falou minha prima Eu já queira abraçou Show Vereador Eduardo Mota Vereador Isidoro Feira que ele abraçou Estourou Esse seu namoro Então esse palhaço Não tem nada a ver E o que combina mesmo É eu e você Conta logo pra ele E a gente tá junto Termina de uma vez Como esse chifrudo Ele te falta com respeito E não dá atenção Larga ele Vem deitar aqui no meu paixão Se você não conta Tudo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha E quando eu passo ela Na sua orelhinha Você vinga maluco E se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alegria E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Tava tentando esquecer alguém e ainda não esqueci Tava tentando não amar alguém e ainda amo Um amigo me falou que viu ela passar Não encontro de pousadas que não era eu E eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu E traz aí pra mim um copo Eu disse no gelo e o amor dela de volta Só vê que ela está com outro Machuca, não trata e não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo Eu disse no gelo e o amor dela de volta Só vê que ela está com outro Machuca, não trata e não tem esse que não chora É show papá Isso é Renato Ribeiro A voz floroseira do meu Rio Grande do Norte Abraçando a galera das minhas redes sociais Galera do Facebook Renato Ribeiro, Fera do Chegaz Aquele abraço Galera do Instagram Arroba Renato Ribeiro, Fera do Chegaz Tava tentando esquecer alguém que ainda não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amou Um amigo me falou que viu ela passar No outro demonstrado que não era eu E eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu E traz aí pra mim um copo Eu disse no gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, não trata e não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo Eu disse no gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, não trata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo Eu disse no gelo e o amor dela de volta Pra dizer que ela está com outro Machuca, não trata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo Eu disse no gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, não trata e não tem esse que não chora É show Brasil Esse é Renato Ribeiro E nosso contato pra shows Você liga 084-988-81-9698-988-82-1247 É o telefone do Sucessão É show Brasil E ainda não me chame de meu dedo E ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eita que forró Abraçando aí a turma do Salão Centro de Beleza Alô minha prima e o Zagueiro abraçou Galera da Chaco Estrebois A marca que me veste é Chalque Restaurante é o Paraíba Com a oficina do Jota E rodada eletrônica E a mão não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revelou E esse sentimento pendente Que assiste em bagunçar a minha mente Sei que o dia vai passar Mas ele ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Por isso eu quero que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu amigo E ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu amigo E ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Vem a dupla que representa o depósito estivas Valeu Neto, valeu Simone Que ele abraçou Valdecio, tuas excursões em Romarias Na sua agência de viagens O Eria 2 e o Eduardo Filho O Eria 2 Eduardo Mota Que ele abraçou Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente E esse estima com sarminha Eu sei que o dia vai passar Mas ele ainda não passou Eu sei que você deveria ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no Brasil Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Por isso eu quero que você Me passa só mais um favor E a ilha não me chame de meu amigo E a ilha não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo, ainda não me chame de meu medo Porque assim que ela me chamava, eu a menino carinhoso é mais difícil de esquecer É só o papai, isso é Renato Ribeiro, e essa você baixa no sua música.com.br É a voz mais forrozeira do Brasil, eita que forró Esse contrato é vitalício, cê tá barrado aqui comigo Esse contrato é paixão, a rescisão é um milhão, onde cê vai ter é isso Esse contrato é vitalício, cê tá barrado aqui comigo Esse contrato é paixão, a rescisão é um milhão, onde cê vai ter é isso Cê tá barrado aqui comigo Menor de restaurante é paraíba Menor de extremos é restaurante é paraíba Chalky extremos é marca que me veste Valeu meu amigo Jalvin, que não é nação Depósito de Chivas, valeu meu amigo Neto Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí baixo E não muda nada Vai ter que acordar com o bicho todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de ornela Tem a massagem no pezinho e na banheira de espumas E depois do jantar a louça em mim não é só Já tô deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá barrado aqui comigo Esse contrato é paixão, a rescisão é um milhão, onde cê vai ter é isso E esse contrato é vitalício Cê tá barrado aqui comigo Esse contrato é paixão, a rescisão é um milhão, onde cê vai ter é isso Cê tá barrado aqui comigo Vai ter que acordar com o bicho todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de ornela Tem a massagem no pezinho e na banheira de espumas E depois do jantar a louça em mim não é só Já tô deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá barrado aqui comigo Esse contrato é paixão, a rescisão é um milhão, onde cê vai ter é isso E esse contrato é vitalício Cê tá barrado aqui comigo Esse contrato é paixão, a rescisão é um milhão, onde cê vai ter é isso Cê tá barrado aqui comigo Cê tá barrado aqui comigo E não me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me dou o jogo Para o que cê Eita que porra gostoso Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Fazer dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Dona Maria Deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me dou o jogo Para o que cê Eita que porra gostoso Manda aquele abraço especial pra galera do restaurante O Paraíba É o melhor de extremões Galera da chave extremões Valeu meu amigo Jalbi A marca que me veste Oficina do J É a melhor Quem desculpe vem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro Pedi camisa larga Pedi boné pra trás E bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Fazer dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me entusiu do foro que cê Eita que forró Galera do salão centro de beleza Valeu minha prima E usa aquele abraço Vereador Zidoro Filho Vereador Eduardo Bota aquele abraço Ivanildo Eletrônica A melhor de natal Tome forró Tome forró Bem parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Bem parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Se é sucesso a gente faz Se é Renato Ribeiro A voz mais sorroseira do meu R.E. E essa moça em baixo É no sua música Puto Bom, Puto Bem Abre o jogo Acabou Aqui o som desse Qual o seu amor Eu confiei Cheguei O coração logo se machucou Noite do seu lado Fico aqui Imaginando Como é que eu pude cair Nessa parça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Show Brasil Isso é Renato Ribeiro A voz mais sonhada Do meu Rio Grande do Norte Aqui também tem sentimento Rio Grande do Norte Vai Como é que eu pude cair E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Esse é Renato Ribeiro A voz da sua roseira Do RNN Deixa eu mandar um abraço Aqui pro meu amigo Meu amigo Didi Meu amigo Didi Meu amigo Didi Santana Aquele abraço E pro coração É você Isso é Renato Ribeiro É o Ribeiro Vamos embora Na pega Aqui também tem sentimentos Entra em ser seu amigo E não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder te levar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente neste dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Me esqueça E toda vez que você me disser Oi, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Se chama de abraço especial Pra galera da oficina do J A melhor de extremos Galera da Ivanildo Eletrônica Do Alicrim A melhor de Natal Senhora do Forró Esse dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Oi, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Sou Sou Você é Renato Primeiro A voz forrozeira pra rir Em nome desse chão Que extremos A marca que me veste Alô, meu amigo Jalvinha Que ele abraçou Sou Brasil Tu chama ela de viver Vai, volta de me ver Tu chama ela de viver Vai, volta de me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela irá aparecer Sou Brasil E essa você encontra no sua Música.com.br CD promocional dos mil ezois Renato Primeiro Ela é foda, né? Tão decidida Já tá sumiu sem nem sair da minha vida Mostrando fotos, né? Dos teus programas Sei que na cama ela fala que te ama Eu dou minha cara a dar pra você Não vai aguentar Segura a barra como eu segurei Cuidado, amigo Depois não diga que eu não te avisei Cuidado, amigo Depois não diga que eu não te avisei Tu chama ela de viver Vai, volta de me ver Tu chama ela de viver Vai, volta de me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Chama ela de viver Vai, volta e vem me ver O céu não era de beber Vai, volta e vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Show Brasil! A marca que me veste é Chalky Eslimóes Valeu, meu amigo Jalvin! Ele abraçou! Show papá! Eu tome a cara dada, você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Tu chama ela de beber Vai, volta e vem me ver Tu chama ela de beber Vai, volta e vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Tu chama ela de beber Vai, volta e vem me ver Tu chama ela de beber Vai, volta e vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Show Brasil! Renato de Deposso de Chivas Alô meu amigo Neto Olha meu amigo Simona que ele abraçou É seu papai Serenato Ribeiro A voz é sua rozeira do R.E. Tome forró, tome forró Show! Eita que a forró Serenato Ribeiro A voz é sua em cara do meu R.E. Mandando aquele abraço todo especial A galera aí da Valdeci, duas excursões de Romarias A sua agência de viagens Salão Centro de Beleza Alô minha prima Ilza Que ele abraçou Show Brasil! Meu olho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E tô piorado Tocando os modão de arrasar O cifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas seu coração não entende De novo deixando esse bar Apogado as saudades No querosene Tô beijando esse copo Abraçando as galvas Solidão é companheira Nesse risco a vaca E quando cê não volta Eu vou largar das traças Maldito sentimento Maldito sentimento que nunca se acaba Não entenda A emergiria Oh... A falta de você Meu orgulho caiu quando subiu alto Daí deu ruim pra mim E pra piora, tô tocando os modão de arrastar E o cifre nas alto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo mexendo esse bar Afogando as saudades, o querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Soldado, companheira, nesse risco apaga E quando cê não vai, tô largando as traças Audito, sentimento, que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Soldado, companheira, nesse risco apaga E quando cê não vai, tô largando as traças Audito, sentimento, que nunca se acaba Vou, 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 a porta de você, bebida, não ameniza Vou, 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 tô tentando apagar fogo com a gasolina Vou, 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 a porta de você, bebida, não ameniza Vou, 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 tô tentando apagar fogo com a gasolina Vereador Eduardo Mota Também meu amigo, vereador Isidoro Filho A dupla que representa a política séria de extremos Show Brasil Ser Renato Ribeiro A voz mais forroseira do meu ritmo é do boy Vitor Me Forró Eita Forrózano Show No meu cavalo, parto de milha De chuva e correndo a ficha que eu vou derrubar Só caiu o grito, morena bonita No fim da laguejada de diversos amados Isso é Renato Ribeiro Eita Gordinho de Forró Essa é a composição historiana do meu ritmo Por todas as multidões que esse aqui no Vontada em mil carvalos Dove serra morena Entre o homem e o manoso Ela não sai de cena O bar de cheira grita Tá na cancela Cavalo na pista e o pensamento dela Já perdi ninguém, mas tinha um olho abaixo Até que o bar de estrela já vingou sem graça Já percebeu que a morena tirou minha atenção Eu lá com tua nocinha mais uma descida Açoito meu cavalo e tomo minha tequila Aí mais uma vez eu boto o boi no chão O meu cavalo, parto de milha De chuva e correndo a ficha que eu vou derrubar Só caiu o grito, morena bonita No fim da laguejada a gente vai se amar O meu cavalo, parto de milha De chuva e correndo a ficha que eu vou derrubar Só caiu o grito, morena bonita No fim da laguejada a gente vai se amar Eita que forró gostoso E não me oficina do Jota Falou pra toda a galera aí da oficina do Jota Guilherme Brás Tome forró Ivaneta Eletrônica A melhor do Alecrim é a melhor de jota Vereia do Eduardo Mota Apontado em mil cavalo, não observa a morena Entre um homem e uma nossa, ela não sai de cena E o batisteira grita, oita na cancela Cavalo na pista e o pensamento dela Já perdi de multa, mas tinha um boi a paz Até meu batisteira já ficou sem graça Percebeu que a morena tirou minha atenção E um copo, tô anuncia, mais um é descida Açoito meu cavalo e com minha tequila Aí mais uma vez eu boto o olho no chão No meu cavalo, guardou de milha Deixa eu correr na ficha que eu vou derrubar Só caiu o grito, morena bonita No fim da laguejada a gente vai se amar No meu cavalo, guardou de milha Deixa eu correr na ficha que eu vou derrubar Só caiu o grito, morena bonita No fim da laguejada a gente vai se amar Ei, daqui a pouco, esse é Renato Ribeiro A voz forrozeira do meu R.M. Se a composição estourada do meu composto Do meu fundidões, meu parceiro PC aqui Em nome do vereador, que se adora o filho Que ele abraçou Salão centro de beleza, alô minha prima Ilza Ei, daqui a pouco, esse é Renato Ribeiro A voz forrozeira do meu Rio Grande do Norte Em nome de restaurante é o Paraíba O melhor de extremos é restaurante é o Paraíba E essa é a composição estourada do meu composto Do meu fundidões, meu parceiro PC aqui No Brasil, tá ali o vaqueiro O meu esporte é gado, um acelo e um cavalo Pra correr na vaquejada, eu sou vaqueiro afamado A mulher na pira, eu posso ver meu alazão Sou vaqueiro famoso das quebradas do sertão Vou trocar o meu cavalo pelo carro importado Sou fã de vaquejada, eu sou vaqueiro bom de gado Certo de trinta roupas, é lório que vier Vaqueiro bom de braço, bota o goiô nele em pé Sou fã de vaquejada, flor no meu sertão De cavalo alazão, pra montar o moinho do chão Sou fã de vaquejada, eu ser velha gelada Sou fã da mulherada, eu sou vaqueiro campeão Sou fã de vaquejada, flor no meu sertão De cavalo alazão, pra montar o moinho do chão Sou fã de vaquejada, eu ser velha gelada Sou fã da mulherada, eu sou vaqueiro campeão Eita que é forró, isso é Renato Ribeiro A voz forrozeira do meu Rio Grande do Mó Tome forró, tome forró E essa daqui você baixa no SuaMusica.com Renato Ribeiro Sou o Brasil Tali vaquei, tali vaquei O meu esporte é gado, vou no céu e o meu lado Pra correr na vaquejada, eu sou vaqueiro afamado A mulherada vira quando vê meu alazão Sou vaqueiro famoso, mas quebra do meu sertão Não troco meu cavalo pelo carro importado Sou fã de vaquejada, eu sou vaqueiro bonigado Zé buritrina, roupa, centelão e brilho Vaqueiro bom de braço, bota o boi onde ele quer Sou fã de vaquejada, tô no meu sertão Brincava na alazão pra montar o boi no chão Sou fã de vaquejada, ser velha gelada Sou fã de vaquejada, sou vaqueiro campeão Sou fã de vaquejada, tô no meu sertão Brincava na alazão pra montar o boi no chão Sou fã de vaquejada, ser velha gelada Sou fã de vaquejada, sou vaqueiro campeão Ei, tem que forró Em nome de choque, espelho já marca que quiveste De rodilha na eletrônica, oficina do Jota Vereador Isidoro Filho Vereador Eduardo Mota, que ele abraçou Salão Centro de Beleza Depósito Estiva, sou meu amigo Neto Solta, pá Vá, vá, vá